Falei pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, mais um vídeo aqui de Mombazú galera É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui montando o nosso carro né mano, eu vou mostrar pra vocês como que é rápido cara Uma diferença né, não vai ser mais rápido, mas precisa de vários vídeos aí pra você poder estar montando o carro né Pra não poder estar fazendo a série, são vários vídeos, aqui no Mombazú não mano, em um vídeo só Esse carro aqui vai estar montado e vocês vão ver isso agora mano Primeiramente, no último vídeo, se você não viu, aconselho que veja tá, se você tá querendo aprender a jogar A gente foi lá na cidade e compramos aqui a bomba de chip nil tá, nós compramos também aqui o galão de gasolina A princípio, você não precisa gastar a gasolina que você encheu aqui, tá aqui no carro agora tá galera Porque assim, você com o carro, o que tem aí você consegue chegar lá e abastecer, beleza? Então, vamos lá, a primeira coisa, vamos montar aqui, vamos colocar aqui a roda, ó Você pega aqui a roda e você vem e coloca aqui ó, tá vendo lá? E só clica, pronto, confirmou Agora a gente vai precisar de colocar os parafusos né Diferentemente do Marcel Meca que você vem e pega a chave na mão e só aperta os parafusos Aqui não, existem essas caixas aqui ó, onde vai ter esses parafusos pequenos e aqui vai ter os grandes A gente vai usar aqui os parafusos pequenos, ó, eu acho que isso aqui também dá, ó Que tá aqui na... e é dessa forma aqui, tá galera? O control você abaixa, não necessariamente precisa baixar E repare que quando você posiciona, faz um barulhinho e posiciona lá o parafuso Quando você terminar de parafusar, você vai reparar que vai dar um somzinho de missão cumprida, algo assim Indicando que você instalou Então, nunca uma peça vai tá mal instalada Porque toda vez que você está lá, vai aparecer uma mensagenzinha Eu acho, o personagem ele vai dar um... vai ter uma reação positiva A cada momento que você instalar uma peça, tá galera? É assim, ó, tá aqui os parafusos A gente vai pegar aqui a chave, ó Você pega a chave, aí você aperta o E, pronto, equipou na mão E só vem aqui, ó, e clica com o botão esquerdo Clica com o botão esquerdo, ele aperta Olha lá, ó Cada vez ele dá um confirma, olha lá Olha lá Aqui Aqui E aqui Para soltar, você segura com o direito Roda instalada, beleza? Você aperta o E, tá aqui, ó Apertou o E, você soltou a chave E aqui a gente pode tirar o macaco, né? Deixa eu ver aqui Como é que eu vou? Ué Agora eu tenho que saber como que eu vou remover isso aqui, véi Ah, tá, beleza Você viu lá, né? Vem aqui, ó Você vem a... segura o direito e solta Pronto, é isso Segura o direito e solta Tô aprendendo ainda aqui junto com vocês, tá? Certo Aí, galera Agora vamos encher o pneu dele, né? Para encher o pneu, você pega aqui a bomba Aperta o E E vem o pneu aqui, ó E dá ali Até 35, tá? Até 35 Se você sabe Se você coloca em outra pressão aí, galera Deixa aí nos comentários Beleza? Se você Acha melhor De outra forma Ih, mano, ele tá com sede lá Do Maple Tem que beber O xarope Aqui Olha que da hora, cara Que da hora que você já cuida do carro já De tudo, mano Até do pneu, véi Coisa que numa semana que deveria, né, galera Poderia dar para a gente mesmo calibrar os pneus lá, né? Encher Aqui Galera, dá uma diferença enorme Quando você calibra o pneu aqui O carro fica De outro modelo, mano Fica muito Mais Estável, mano Ó Agora vamos abrir o O capô ali do motor Você vem aqui, ó Clica aqui E vamos abrir aqui embaixo Acho que nem precisava entrar, eu acho Se você não viu o primeiro vídeo, galera Daqui da série Se você não conhece esse jogo Você quer aprender a jogar Veja o primeiro vídeo Que eu explico muita coisa, mano Muita coisa eu explico, tá? E tá aqui o motor Ih, mano Tomar um Maple lá, véi Aqui O cara já tá aleijado Tomar aqui Deixa eu ver aqui Ó Comida E o Maple tá aqui, ó São essas garrafas, ó Tá vendo aqui? Só aperto o E E pronto Já deu a golada Deu a golada Porque bebeu E baixou o nível ali, né? Ó Vamos lá, galera Vamos pegar aqui Essa peça aqui do motor E vamos Instalar Aqui na No carro Ó Aqui Opa Calma lá Pronto Se eu não tô enganado Ali são três parafusos, mano Pelo que eu lembro Ó o ônibus aí, ó Quem quiser ir pra escola O ônibus tá chegando Ó A gente vai colocar aqui Pronto O ônibus nem parou, véi Caraca E Eita Ué Ih, rapaz O parafusical aqui embaixo E agora? Caramba, galera E agora Agora ferrou Parafusical ali embaixo Agora aqui de novo Tá Pronto Mais um, tá? Mais um Aqui, ó Calma lá Pronto Ué, mano Parece que aqui Ah, sim Tem, sim Tem, sim Aqui Beleza Aqui Tem mais algum aqui? Será? Não, né? Pegar aqui a A chave Segurando ela Apertando o E Equipa E vamos apertar Os parafusos Ó Apertou aqui Apertou aqui Aquele escondido ali, ó Ó lá Aquele filho da mãe ali Que fica escondido ali E esse aqui E por último Esse daqui Beleza? Tá aí, mano O carro tá brabo Tá top Aqui Beleza O que que falta mais? Nada Ó, uma coisa que eu falo pra vocês A motosserra, mano Ela não é gasolina, cara É elétrica Que é infinito, tá? E na década de 90 Aqui, sei lá 2000 Já tinha Motosserra elétrica Lá no Canadá A tecnologia, mano Deixa eu ver aqui A batata Como é que tá? Ó, já tem um brotinho, mano Top Deixa eu ver aqui Hum, pera Ah tá Aquele 28% ali Significa O progresso dela De De Coisar, tá ligado? Beleza Vamos passar Vamos ligar aqui a BM Deixa eu ver aqui o negócio Eu acho que já dá pra ligar ela, mano Já dá pra ligar E vambora, cara Fazer o test drive, mano Ih, rapaz Caramba Esse aqui ia bugar ali A coisa Vamos entrar aqui Ah, tem que ligar pra nossa avó, né, mano Ou nossa avó Vamos ligar pra nossa mãe aqui, ó 555-2109 Eu tenho que decorar Mas 555 é o prefixo, né? Eu tenho que decorar o outro 2109 Ligar pra upar, né, galera? Que ela vai dar um pinico pra nós depois E que vai servir pra muita coisa Beleza Tá Esse Martim Quem é, galera? Eu não sei quem é esse tal Desse Martim aqui Ah 555-20 20 Ó lá O cara desliga, pô Na minha cara Quem é esse palhaço aí, velho? Vou lá cobrar ele Falta Falta de consideração, pô Olha só Vamos lá, né? Apertou aqui É... Ligou aqui a parte elétrica Vamos lá Opa Tô acostumado com mais seu mercado, mano Ó Ligou Ligou o carro Agora vamos soltar ele aqui, ó Clicou com o direito Colocou na D Que é o carro automático E dale É só isso, mano E vambora, mano Como a gente já calibrou Como a gente já calibrou O pneu, galera Tá top, mano Tá top, tá top Aquela luz ali do ABS, galera Deixe nos comentários E me fala o que que é isso aí Porque aí vocês já vão me dando a dica, mano Já vai me dando a dica aí E... Vai ser isso, mano Beleza? Você que já joga mais tempo que eu aí Dá todas as dicas aí, velho Porque aí eu vou... Eu vou... A medida que eu for fazendo a série Eu vou aplicando o que vocês falarem, tá? Vamos passar aqui no nosso primo Dá um alô pra ele aqui Mostrar pra ele a BM aqui Nossa... Nossa joia aqui, mano Aqui, ó Ó aqui a manete zona dele ali, velho Braba, hein? Mano, não vou nem desligar o carro, filho Deixa a máquina aí, ó Opa, fala aí, primão Beleza, mano? Se liga na nossa BM ali, velho Tá top aqui, ó Braba Tem que dar uma arrumada na estética, né? O para-choque aqui eu perdi Fugindo a polícia Mas tá tudo ok, mano De resto, né? Melhorar aqui a lataria E é isso, mano Se liga, galera Top Ou não tá top, mano? BM zona Eita, mano Aí sim, velho Pô, esse volante aqui me dá agonia, velho A capa aqui, ó Tem que arrumar a capa disso aqui, velho Ó, vamos botar aqui a ré Bora Cadê o freio de mão? Tá puxado? Ih, rapaz Eu tenho mania de parar e não Não puxar o freio de mão Uma hora dessa aí, mano Eu vou perder o carro Quando eu for olhar, cadê o carro? Vai ter descido uma ladeira aí, mano Bora Ué, que barulho foi esse? Oxi Vambora, vambora, mano Nossa, dá um rolezão lá, mano Botar gasolina, né? Como é que tá? Tem que trabalhar, galera Tem que dar uma trabalhada, velho Porque, pô Olha o dinheiro que a gente já vai Já vai ficar com pouco dinheiro, pô 38 dólares ali, velho Pouco demais, pô Aí tu aperta o B Aí muda a câmera Mas eu prefiro interna, mano Prefiro interna a zona aqui Braba Esse jogo aqui, galera Ele é mais otimizado pra jogar no teclado Não sei como que seria jogar no volante Mas acredito que não seria problema também Ó o carro vindo, ó Ó o carro vindo, ó Você escuta quando vem um carro Bora E cá estamos na cidade, mano Ele tá uma neblina, velho Caraca De novo a gente tá na cidade Você vem reto Vem reto aqui, ó Aqui é a igreja Aqui ele fica o doido ali vendendo peça Olha o maluco ali, mano Deixa eu falar com ele O maluco sentado ali Eita ferro, mano Bora É baixada, fio Tô pensando que eu tô Não, respeita, cara Respeita, respeita Beleza Fechei o cara ali, mano Opa, fala aí, Joe O que é isso? Caraca, o que ele tá falando, mano? Só um muro, sei lá o que Como assim? Ué Gas, sei lá o que Ué, mano O que esse cara aqui faz, galera? Deixa nos comentários aí, mano Me ajude O jogo não é português Então Vocês vão ter que me ajudar, mano Tem que Aprender a falar inglês, né, velho Pô, mano Beleza, ó Encontramos um amiguinho ali, né Encontramos um amiguinho, mano Ó, aqui é os correios Aqui é o negócio de Você trabalha ali Entregando pizza Aqui é a loja de Rebox aí Tem coisa de decoração Pra casa também E Aqui é o posto Aqui é o posto, mano Será que precisa abastecer, mano? O carro, velho? Acho que eu não vou abastecer, não, velho Agora eu vou saber Minha equipe Para ficar ligado Que eu tô chegando na área E é isso aí, mano Mas rapaz Tô pensando o que, mano? Tô pensando o que, cara? Tô chegando na área aí, mano Vou dar cor em todo mundo aí, mano Vambora Só vim mostrar a BM Pô, era pra trazer ela Bonita, né Não feia, né Mas beleza Bom que eles veem o antes e o depois, mano É isso Vambora voltar pra casa agora Vocês viram como que é fácil Montar a BM, mano? É muito fácil, cara Dá licença, cara Dá licença Ó Driftão aqui Brabo Ai, 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 ai Calma E vambora Vocês viram a manobra ali que eu fiz, mano? A manobra ali O cara tem que ter Muitos anos de prática aí Pra acertar, mano Vambora Vambora São voltando pra casa, galera Aí Sempre que você voltar pra casa Depois de um dia de serviço e tal O que que você faz? Salva Sempre salva, tá, galera? Salva O jogo, beleza? Vou mostrar pra vocês agora Como é que faz Pra gente Fechar o vídeo com Chave de ouro E vamos embora Vamos embora E tá aqui, mano Ok Beleza Chegamos Cá estamos nós Puxa o freio de mão aqui Tô pensando que é a caminhonete Tipo, eu tô pegando o freio de mão já aqui, ó E abrir a do capu Tá E tá aí, mano Galera E assim, velho O que eu tenho pra falar desse jogo, mano? É um jogo muito, muito, muito bom, galera Muito bom mesmo, cara Tipo, eu comparo A nível Mas Summer K Assim, de satisfação, cara Eu posso comparar Finalmente aí Eu encontrei um jogo Né Que seja a altura E um jogo que eu acho que vocês vão Vão abraçar Com força aqui no canal Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mas Vamos salvar, né Primeira coisa Ligue aqui o gerador Aqui, ó Botão Aqui, ó Deixa o branquinho pra cima Você vem aqui Pá Ligou A gente vai ligar O computador Vou ligar aqui o computador Vamos E demora, mano Demora aqui, ó E é isso Beleza Deixa eu ver ali como é que tá a comida Vamos aproveitar Vamos comer, né Comer aqui E beleza, mano Tem alguma coisa aqui no banheiro aqui? Não tem, né Ih, rapaz Tá Porta tá quebrada Tem como arrumar A barraca Depois, será? O que que faz isso aqui? Deve fazer comida, né Bota a batata aqui Deve coisar E Não deve ser difícil não, cara Eu já imagino como que deve ser Que Que faz isso para não Pessoal Pessoal, tem uma dúvida Sobre o ferro velho e tal Deixa aí Qualquer observação Você acha importante Eu saber que eu não sei ainda Deixa nos comentários Será que eu consigo comprar outros carros Montar outros carros Deixa aí nos comentários aí, galera Beleza? Que eu tenho todas essas dúvidas aí E vamos lá Tá ligado aqui, ó Sentou Aí pra sair, ó Clicou aqui de novo Pra voltar Aqui Sentou, beleza? Vamos salvar E no próximo vídeo Vamos começar a ganhar dinheiro, mano Vamos começar a ganhar dinheiro Cortar madeira Que Vai ser sucesso Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Beleza? E semanalmente Você vai ganhando valor também Se não tô enganado É 200 dólares aí Fora O que você fizer trabalhando, né Vambora, tá Desligar aqui Aí você vem E Desliga aqui E é isso, cara Se liga na paisagem, mano Só faltou o som dos passarinhos, né Só tem som de vento, mano Cadê os passarinhos? Esse aqui é o apocalipse, mano Ficar uma bomba atômica aqui Acabou com a vida Animal aqui Foi um jogo E é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo, beleza? Galera, falou Fiquem todos com Deus Fui